Cara, eu larguei o povo com a vara na mão lá, moei nos minhocas e vazei. Onde você estava pescando da última vez? Ô Bial, eu vou muito, eu pesco muito no Pantanal. Muito pacu? Gente, a gente fala com alguém. Mas que gente maldosa. Pacu, gente, pacu. É um peixe delicioso. Vocês conhecem muito bem a isca que eu preparo pra pegar pacu, que é o peixe mais importante do Pantanal. Que os ribeirinhos mais comem. Vocês sabem que é o pacu, né? Pacu e piranha. É sério. Que plateia é maliciosa. É porque a maioria é feminina. É verdade. Qual é a segunda, se pescaria é muito bom, qual é a segunda melhor coisa da vida? Ah, pescaria. Ô Pedro, pescaria é muito bom. Então, a gente estava falando do pacu, que é o peixe que mais predomina no Pantanal. O povo, eu preparo as iscas certinho pra levar. Por exemplo, pra pegar pacu pequeno, minhoca. Pacu grande, mandioca. É bater e pegar, Bial. Já que você está falando nisso, quais são as coisas em comum entre sexo e pescaria? O que uma coisa tem que a outra não tem? Ô cara, eu posso falar pra você que uma fisgada de um pacu de 5 quilos, numa vara de bambu com um metro e meio de linha... É o orgasmo. Comparado ao orgasmo, bem gostoso. É... A mulher não gosta, ela não aguenta os mosquitos, né? Os mosquitos chupam as mulheres, mas chupam com força. É... As mulheres saem lá tudo pipocadas, tudo chupadas. Os homens eles não chupam não? Chupam, mas é pouco. As mulheres saem da gastronabeta, tanto que o povo não chupam. É foda. Vamos ver um pouquinho da pescaria do leão. O que que você tá comendo aí, Leonardo? Pai, os peixes não querem comer o... Deixa eu ver. Caranguejo? Eu como, hein? Tá comendo caranguejo? Ô, doutor João, pelo amor de Deus, já viu isso? Comendo as iscas. É foda, o que que eu peguei, moço? É um toco. Cara, brincadeira, hein, bicho? Eu sofrendo aqui. É muita brincadeira, muito relaxamento, mas tem que ter uma certa disciplina pra pescar. Sobre que o Chitãozinho ia, ele foi banido, porque ele ficava jogando pedra na água. É verdade isso? É verdade, o Chitão, eu pesquei muito com ele, mas eu resolvi tirar ele da turma, porque bebe demais, né? Faz besteira? É, eu falo pra ele, puxa, é o exemplo do seu irmão, o Chororó, pô. O Chororó não bebe, eu sei com essa cachaçada. Aí ele fala, ah, eu sei que bebe. Ele me chama de Zó de Frango, né? Mas vem cá, você pega peixe grande mesmo? Pega. Pega peixe grande? No Pantanal pega, se for pescador bom mesmo igual eu, Bial. Aham. Você quer ir pescar comigo? Eu quero. Eu não sei pescar não, mas eu vou. Eu te ensino. A parte da bebida eu acho que eu aprendo rápido. Não, essa aí é uma passada só. Não, porque tem umas fotos suas aí com uns peixes enormes. Olha, mostra ali. Olha o tamanho do peixe. Ah, esse foi agora, recente. Rapaz, esse que que é? Esse é um cachara, né? Mas foi você que pescou isso? Esse foi, esse é um cachara no rio. Foi você que pescou isso? Calma, deixa eu explicar. Ah, deixa eu explicar. Ah, tá. Fala, fala. Esse cachara? Oh, meu Deus, que vergonha, né? Vamos lá, cara. Não tem peixaria aí perto pra comprar peixe. Não, isso aí no Rio Piquiri, no Pantanal. Eu sempre que eu vou pescar, antes de eu sair, antes de eu molhar pra lá, eu falo, ô mais ou menos umas 200 canoas no Rio Piquiri. Aí pesca de rodada, né? A canoa sobe, desliga o motor lá em cima e desce, pescando. Ah, tem silêncio. E ninguém pegava nada, canoa nenhuma, não via gritando, porque quando pega, o nego quer tirar a saca. Aqui não, aqui pega mesmo, aqui não sei o quê. E nós só no álcool, né? Porque não pega, tem que beber, né? Aí nisso, nisso eu vou, assim, desolada, põe um sol na cabeça. Aí um amigo meu lá de goleiro, Flávio, ele falou, ó, não sei o quê, vamos tomar uma aqui, vamos. E nós marrom a canoa na outra, falou, já que nós não pegamos mesmo, vamos beber essa cerveja todinha, né? Aí nós descemos do Piquiri até a margem do Rio Cuiabá e tomamos a cerveja dele todinha, né? Aí quando eu olhei assim, menino, e nós não tínhamos pegado nada, mas nada. Falei, ô meu Deus, chegar no rancho, você é um peixe desse, né? Aí eu falei pro cara, ô, você podia me vender esse peixe aí. Esse aí que a gente viu. Aí ele falou assim, não, não, não vende, não, nós só pegamos esse, velho. Falei, moço, vende, não vende, vende, não vende. Falei, deixa eu tirar uma foto com ele então. Falei, de foto pode. Moço, aí eu juntei esse peixe lá e tirei a foto com ele. Ele deu 18 quilos, esse cacharro aí. E vem cá, aí quando a família quer ir pra Europa, assim, quer viajar, vamos fazer um programa diferente, você pesca toda vez, vamos com a família lá pegar uma neve, uma coisinha assim. Ah, mas eu falo pra eles, vai os seis. Eu falo, vai os seis lá, que eu não tô querendo muito não, que esse trem frio, né? É montanha de neve, você chega lá, você olha pra ela assim, você acha lindo. É bonito. Passa um pouquinho, você acha, olha de novo, lindo. A terceira vez você fala, hum, que bosta, né? E fica olhando a neve só pensando no Pantanal, na cachaça, na água. O que que eu tô fazendo nesse frio do diabo aqui? E é quente, na pescaria é quente, né? Nossa, o Pantanal é 40 graus, né? 40 graus, Julio. 40 graus.